Música Criminosos se passam por representantes do Camp de Cubatão oferecendo cursos, prometendo emprego e exigindo pagamento. O Camp reafirma que não solicita nenhum tipo de taxa ou contribuição aos seus atendidos. Denúncias dessa prática estão sendo feitas em várias cidades da Baixada Santista. O atendimento presencial é feito na própria entidade, no endereço Rua José Vicente 440, Sítio Cafézal, em Cubatão. A presidente da entidade, Vilma Rosa, esclarece as dúvidas e orienta a população. Chegou ao conhecimento do Camp de Cubatão, através de algumas denúncias, duas famílias nos procuraram, de que pessoas estariam utilizando o nome do Camp de Cubatão e ofertando cursos, mas exigindo em contrapartida o pagamento de taxas, de inscrição, coisa que o Camp não adota. Então, eu quero deixar claro que o Camp não cobra qualquer tipo de contraprestação, seja taxa, matrícula, para nenhum programa ou serviço que é ofertado aos nossos beneficiários. Então, são verdadeiras golpistas que estão usando a credibilidade do Camp para tentar obter algum benefício. Qualquer dúvida ou esclarecimento, vocês podem vir até a entidade ou ligar no telefone 3361-285. Todo o processo de inscrição é feito na sede da entidade e com datas pré-fixadas que são divulgadas ou no site oficial ou nas nossas mídias. Então, fiquem atentos, são realmente golpistas que estão tentando se beneficiar usando o nome da entidade. E aí E aí E aí E aí